Te adorarei, Senhor Férias me cercaram Na luta em que eu estou Me sinto tão sozinho No caminho onde vou Meus pés estão tão frios O medo me alcançou Olhei pela janela E vi a tua mão E então Olhei pra ti Em meio ao furacão E então Olhei pra ti Em meio ao furacão Em meio ao furacão